Eu fico com catedral, você me faz meu tempo sem sair, não é por quê? Fiz isso comigo Eu fico com catedral, você eu fico com catedral, eu fico com catedral, eu fico com catedral Mas não, não adiantou Você não sabe o que é a voz, você não sabe o que é o amor Mas eu fico com catedral, eu fico com catedral Mas se o ar eu levou, eu só meu coração Nunca a idéia sem sofrer Eu vou te dar em solidão de mau e mau assim como você Pode chorar mas eu não meر jeito Pode chorar mas eu não quer convencer Pode chorar mas eu não vou ouvir Pode chorar mas eu não vou ouvir Pode chorar mas eu não te conviver Pode chorar mas você se lembra Como eu chorei por você Mas já tava com a minha vida Você fez fazer pra vocês saírem Porque fez isso comigo E eu disse que eu sabia que é você Quando você podia fazer pra gente mais dar Não há que amor Você fez o meu 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 amor Ficar, ficar, ficar Se não é louco Você fez o meu amor Você fez isso comigo E você fez muito E eu disse que eu sou eu E eu disse que eu sou eu Você pode chorar Porque eu mando emuluッ 3 Para você 심bra cor stigma não vai ser gosta de nós não faça não haja não pode ser não haja não, não pode ser não, só que estes A senhora tentou a minha vida Você gostou de ver que você saiu da porquê Fez isso com medo E desde que essa mente a mão Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que essa mente fica, fica, fica E se rolar, rolou E você copa no coração E você vai se sofrer E eu vou brincar na solidão De um novo e novo, assim como você Pode chorar, eu não vou com 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 você Quem perdeu, quem perdeu o amor da sua vida recentemente, levanta a mão. Perdeu? Então essa aqui é um recado para aqueles que perdeu. E quem não tem o amor? Quem achou? Quem achou? A noite de hoje? Não, foi ontem. É isso aí. Então vai essa aqui, ó. O meu amor foi embora, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amor que se foi só hoje no outro sol. Fazendo a sua vida, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amador agora que eu nunca deixava. Se o amor é melhor, o seu amador agora que eu nunca deixava. É paixão minha, vida é gostosa que dá pra mim É paixão minha, amor é o que me mudou de dar Todo dia é onde se for só o que eu faz É paixão minha, vida é gostosa que dá pra mim É paixão minha, vida é gostosa que dá pra mim É uma festa da loucura! Que coisa horrível! Manada que passa fome! Registra isso! Olha isso! O homem que vive de regime na tábua de bolo! Muito bom! Tem que aparecer na filmagem! Foi ele, ele falou que vai lá pra você ver! 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 Não tava não! Caiu não, né? Toca só com a raça da pele! Hoje eu tô com feita que a morena gosta! Hoje eu tô com feita que a morena gosta! Tá! Você tá muito fraca, minha filha! Já foi melhor! Tô velha! E aí Olha o estado! Olha o estado! Do príncipe da ferra! Olha o estado do príncipe da ferra! Olha o estado! Obrigado.